As imagens foram feitas de dentro de um prédio que fica do outro lado da obra. Um dos homens sobe a escada sem nenhum tipo de proteção, enquanto o outro, de camiseta azul, está sentado com uma perna para dentro e outra para fora da grade que fica no telhado. Ele usa a força da perna que está do lado de dentro para se equilibrar. Em outro momento, o homem de azul aparece de cabeça para baixo, apoiado somente pela barriga, mais uma vez, sem proteção alguma. Nessa obra, a situação já é bem diferente. Os funcionários usam capacetes, cinturão de segurança e estão amarrados por uma corda ao andame. Isso porque se caírem, não vão direto para o chão. É justamente a falta desses equipamentos de proteção individuais, os EPIs, que os acidentes de trabalho mais acontecem na área da construção civil. Normalmente vem desde falta de treinamento, falta de organização do trabalho, falta de uso de EPI ou não ter EPI adequado para aquela atividade que está desenvolvendo, não conhecer os riscos da atividade que o trabalhador está desempenhando também. Tudo isso consubstancia um acidente de trabalho. Em 2016, um acidente numa obra de expansão de uma clínica no setor sul teve grande repercussão. Dois operários que escavavam o terreno foram soterrados por uma coluna de quatro metros de terra e morreram. De 2012 a 2018, foram registrados mais de 96 mil acidentes de trabalho em Goiás. 2.500 foram só na construção civil. O Brasil hoje ocupa a quarta posição mundial em número de acidentes de trabalho, são mais de 700 mil por ano. Goiás é o sétimo lugar nacional, uma posição muito ruim. De 2012 a 2018, nesses sete anos, foram 719 vítimas fatais de acidente de trabalho. Fotos e vídeos, como o que apareceu no início da reportagem, podem ajudar na hora de fazer uma denúncia. Qualquer arquivo que ele tiver, pode encaminhar isso junto com a denúncia lá para a inspeção do trabalho, que a gente vai fazer a análise dessas denúncias e aí, a partir daí, mandar a fiscalização para fazer a constatação daquela denúncia. Obrigado.